Música Salve galera, Douglas, Planet Nara com mais um vídeo aqui para o canal de Ciberka E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje a gente está aqui com a gameplay de parte de número 11, beleza? Vamos fazer as missões aqui, ó, Fale Condutor Iron Veld Vamos ver as missões aqui, cara, parece que essa missão aqui vai ser bem pancada, tá? A gente ganha 3 mil de XP e 2 mil de créditos, tá ok? Consegui encontrar um dos cientistas da Macana Biotech Se foi ele quem instalou o implante na minha cabeça, então ele vai conseguir removê-lo também Sem dúvida, Key vai tentar me impedir, mas será que ele vai conseguir? Olha, então o Key, mano, o cara é da cabeça lá, ele vai estar tentando impedir a gente, tá? Então vamos aqui, a gente já tem o mapa aqui liberado Eu estou com algumas coisas, tipo doce duro, tem alguns curativos aqui Eu espero que esses itens aqui, eles funcionem Também estou com esse daqui, ó, que ele vai me dar 60 de defesa por 40 minutos Eu vou estar utilizando ele, beleza? Tem alguns outros itens aqui, mas como eles não acumulam, eu não vou estar levando Então está aqui a missão clínica do Dr. Iron Veld Caraca, deve ouvir, hein? Vamos lá para ver se vai ser bem pancada esse lugar aqui mesmo, hein, mano? Vamos dirigir o carrinho aqui a mil por hora Esse barato aqui do carrinho eu acho bacana, hein, mano? E galera, se está chegando no canal através desse vídeo aqui, já se inscreva Seja muito bem-vindo Marque também as notificações para você não perder nenhuma novidade Já deixa o seu likezão no vídeo aí para fortalecer o canal, beleza? Então vamos lá, chegando aqui Falta pouco tempo para a gente estar chegando lá, tá? Opa, tá já, acho que o barato é doido Vamos lá Ah, e outra coisa, outra coisa, tá, que na descrição tem a playlist completa Com todas as gameplays aí desde a primeira parte, tá? Para você não se perder e ver como funcionam todas as missões aqui no jogo, tá ok? Chegamos aqui, última chance, volte agora Basta fazer o trabalho e te deixo em paz Eita, ele me deu a última chance, hum, ele me deu a última chance Tá bom Ah, eu estou com uma roupinha aqui que eu ganhei, tá, ó Olha a roupa bem bacana, tá? Só esse aqui que está quebrado, era para eu ter colocado o outro lá A roupa está nova Espero que ela não... Eita Mas que... Oh, rapaz Eu te avisei Eita, nós O cara está bravo comigo aqui, hein, mano Onde estou? Tive de trancar você na minha cabeça E você vai ficar aqui até começar a me escutar Seu psicopata maldito, me deixe sair agora Não, não até você começar a fazer o que eu mando Ótimo Então eu vou encontrar uma maneira de sair sem a sua ajuda Maluco Céu, bichão mesmo, hein, doido Vamos lá Caraca, o cara, vamos comer esse barato aqui para ele aumentar a nossa defesa Certo? Esse item eu ganhei, tá, galera? Vamos ver se eles são muito fortes Maluco É Eu estou com uma roupa aqui, digamos Bem mais forte, né? Level 25 eu estou farmando bastante também, tá, galera? Vou mostrar para vocês o esquema aí Do farm Ok, poxman E parece que essas pistolinhas aqui vão Vão dar conta do recado, tá? O esquema é sempre chamar ele de um, ó E correr Beleza Eu decidi recarregar Como assim, mano? Beleza Vamos recarregar as armas aqui Que isso é extremamente importante O recarregamento das armas, tá? Usar uma cura Ai, rapaz, usei duas Tá bom Tá bom Encheu a vida toda Bem, aqui A gente vai ter que fazer eliminação desses dois aqui Nossa Aqui veio dois, cara Mas é aquele esquema, né, ó Opa Sempre Atirando e correndo, ó Beleza Tá vendo? Aí troca para 12 Só na pura calma De boa Vamos recarregar aqui Vamos ver como é que está indo a sopa Ah, mano Esses deles só não estão nem Ah, mano Pior que estão sim Vem para cá Dá para a gente ir Para cá Não dá É, também dá para a gente ir Vamos por esses É, por aqui não dá para a gente ir, não, ó É por aquele caminho aqui mesmo Esses que tem um só Eu vou utilizar a 12, tá? Eu lembro do X Que ele mandou o print aqui para mim Desse local agora Agora que eu lembrei, ó Ele falou Nossa, mano Estou na área aqui Super difícil Deixa eu aumentar o brilho aqui Rapidinho, galera Também está o brilho aqui Do celular, né, mano Para eu poder enxergar melhor Que estava tudo escuro aqui, ué Beleza Essa 12 aqui, mano Eu achei ela boa Para fazer esse mapa aqui, viu Por enquanto Quando tem mais de um inimigo E aí na missão Nessas missões Nossa, agora tem 3 aqui, cara Eita, pega Entravou ali Eita, nós Eita, pega O barato agora foi insano, hein Ah, são 2 Maluco O barato agora foi insano Tem que tomar cuidado ali, hein Mano Vamos até já colocar essas ataduras aqui Um pouco Para usar essas ataduras Maluco O cara me cercou ali Eu pensei que era game over Tem que tomar cuidado, viu Vou continuar aqui Espero que essas curas dê, tá Beleza Espero que essas curas dê Vamos lá Já era Perfeito Caraca, são 2 ali Vou ir de 12, mano Ai, caramba Esqueci da bala Mas essa daqui Ela tem 4 balas É, mano Toma cuidado Galera Que o barato é insano O negócio aqui Eu tô como Pronto Enchi a vida Chegamos aqui Vamos falar com ele Suas cópias já eram Você já era Você acha que É tudo isso Que sei fazer Seu pesadelo Só está começando Eita, nós Clínica do doutor Eita, vamos lá Vou te arrastar Para as profundezas Da sua mente E vou te forçar A andar no escuro Então vou encontrar a luz Então vou encontrar a luz Ah, que a gente enche a vida Ó, tem já um carinha ali Nossa, a gente perde a vida ali A gente ganha e perde Tá A gente ganha a vida aqui Mas Vamos ver A gente tem que achar o caminho por aqui Né Vamos ver Para cá não tem nada Opa Para cá também não tem nada Maluco O barato vai gastando muito da vida A gente tem que ir para cá Só que vamos recuperar aqui Antes da gente ir Ih, rapaz Já me perdi aqui Vou recuperar a vida aqui Vamos ver Mano, será que está gastando A minha roupa nesse barato? Cara Espero que não, tá? Essa roupa aqui Digamos que é cara Para consertar, mano Já era Beleza Aí, perfeito Aqui o próximo checkpoint Maluco Deixa eu ver a roupa Tá de boa Tá de boa Esperar encher a vida aqui Agora a gente tem que achar o outro lugar Né Para onde a gente tem que ir Só carregar aqui Beleza Vida ao extremo Até leve a impressão De onde estiver vindo esses carinhas aqui É o caminho certo Perfeito Não tem nada para cá Vamos por aqui Opa Onde que está o próximo checkpoint? Usar uma Ih, rapaz Aqui não tem nada Mano, vamos logo aqui Para o próximo checkpoint Senão eu vou morrer, cara Eita, nós Cadê o próximo checkpoint? Achei, achei Ah, tô aqui, tô aqui, tô aqui Perfeito Maluco Vem cá, ô Cidadão Beleza Subiu Vou colocar a jatadura aqui Será que dá para a gente Vamos com esses docinhos aqui, ó Vocês viram quanto é Mano, minha 12 já está indo para o Beleléu Não tem problema não Para cá não é Certo Eles fazem um Baratinho de doido aqui Beleza Eu não vou nem recarregar essa munição aqui, ó Ai, cara Me esqueci de recarregar É porque aqui o barato está embaçado, mano Recarrega, recarrega Cadê o próximo checkpoint? Para cá não é Maluco Corre, 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 corre Mano, cadê o próximo checkpoint, cara? Deixa eu ver Para cá eu acho que não deve ser Vamos indo Sempre procurando aqui, ó Aqui, 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 aqui Opa Moleque Doido Vai carregar 12 Roupa está indo bem, tá? Só a botinha ali Que ela é mais fraca Vamos ver Perfeito Já encheu Vamos embora Subiu, mano Será que agora é o fim? Ô, rapaz Que fim, o quê, mano? Você está pensando que Olha, essa 12 aqui Tira muito, cara Do dano Colocar essa pistola na mão Caramba, eles fazem esses labirintos aqui de propósito Ó, o negócio enche a 3 E eu perco 2 E ainda tem os carinha batendo, tá, galera? Então vem aqui bem preparado Com a roupinha bacana, tá? Perfeito Porque eu estou com a roupa bacana aqui Já era Mano, deixa eu colocar aqui essa Pronto Perfeito O negócio aqui está Está embaçado, viu? Maluco, não tem fim isso, não? Aí, ali, ali, ali Olha o fim Eita, pega A munição acabou Aqui, aqui, aqui Cheguei, cheguei, cheguei Enche a vida Ufa Mano, eu vou esperar a minha vida Em chance de falar com ele aqui Ó, a roupa Menos mais da metade Mexer a vida antes de falar com ele, né? Vai que, mano Meu nível de XP aumentou Fui muito, cara Os malucos me dão muito XP Beleza 126 Como você chegou aqui? Você pode viver aqui Mas essa é a minha mente Eu criei este mundo Você não passa de um visitante Não solicitado E chegou a hora De te apresentar a saída Ah, moleque Pare onde você está indo De volta Aonde você apareceu Pela primeira vez Eita, pega Mano, agora o negócio é o seguinte Será que tem mais inimigos aqui Pra gente fazer eliminação? É só isso mesmo Espero que não tenha mais inimigos Pra aqui não, tá? Ó, tem um bagulhinho aqui, ó Perfeito Ah, como a minha arma quebrou Eu vou fazer o seguinte Vou colocar essa daqui Minha vida tá cheia Então eu vou continuar Do jeito que eu tô aqui, tá? Vamos olhar pelo mapa Pra ver se tem mais alguma Ah, tem inimigos, cara Olha o tirané Ele mesmo inimigo Não vou deixar você continuar Você não pode me parar Ai, caramba Beleza, eu vou colocar essa outra arma aqui Que eu acho que ela é mais forte Deixa eu ver o dano dela 11 Essa aqui tá dando 16, cara A outra que é mais forte Essa aqui no caso, né? Vamos colocar ela Chegamos na bagaça, mano Aqui não dá pra sair, certo? Sei lá pra onde eu tô indo Nossa Tão barato ali Pra cá Eu acho que não é pra cá Opa Tá vendo? A gente tem que olhar esses locais Tudo aqui, ó A gente perde as coisas Beleza Vamos vindo pra cá Rapaz, o negócio tá tudo Desconcertado aqui Mano, são três ali, cara Quer ferrar comigo, é? Não Vire antes Que eu dificulte as coisas Ainda mais pra você Mano, são três, cara Tá travando aqui Ai, mano O mapa ele trava, ó Eu meio que imaginei Que eles iam fazer um barato Eu tô vendo o mapa travando Eu falei, eu achei Eles colocam as Uns obstáculos no meio do caminho Perfeito Deu certo Recarregando a munição Vamos colocar esse Bregnets aqui agora Peraí Opa Vamos comer os docinhos Os caramelo Chama isso aqui de caramelo, né? Os caramelo Eu comi Foi bastante Lá no começo Certo Vamos lá Continuando por aqui Eu acho que não tem Nenhuma caixa perdida, né? Maluco Olha as projeções Aqui, ó Barato de look, hein? Pra cá Não tem mais nada, não Acho que é O Climax vai ser Aqui dentro, ó Colocar essas Essas ataduras Mas na minha roupa Tá na metade, hein? Cara Eu ganhei essa roupa Nessas caixas aqui, tá? Caixa diária Ganhei uma lá na Na cabine, né? Que eles entregam Três prêmios por dia Tá, ó Ganhei uma aqui Ganhei uma naquelas Que você compra Do mapa de level 3 Cara, agora Vamos abrir essa porta aqui Agora que não tem Nenhum inimigo fortão Viu, cara? Minha energia Já tá Já pra Sala vazia E parece que tá Toda detonada Ali Não vou cair Ah, tem algumas Partes que estão detonadas Tá Tanto no chão Tá vendo, ó Alguns hologramas Opa Você não entende O que eu estou fazendo É aqui onde você Controla tudo? Então preciso destruir O computador Para retornar O controle sobre meu corpo? Eita, pega Obrigado por confirmar isso Ele não respondeu Clínica Ué Ah, droga Então é isso que você sente Quando eu frito Seu cérebro? Talvez eu não possa Expulsar você Da minha cabeça Permanentemente Mas eu vou Encontrar alguém Que consiga No meio tempo Sugiro que você Fique quieto Ué Eu fui lá Pra atirar No negócio E saiu, cara Não dava Pra quebrar a máquina Não, é? Aqui você Doutor Arianvelt Quem é você Eu conheço CobayaRT122 Você teve um implante Instalado no seu Corta Cerebral, certo? Cerca de 5 anos atrás Exatamente por isso Que estou aqui Ah, sim Suponho que Depois de que Morreu E morreu A cópia dele Foi ativada no implante Ele consegue Nos ouvir Correto Diga a ele Que o tempo Não foi gentil Com ele Doutor Você precisa Tirar ele Da minha cabeça Senão todo mundo Vai descobrir O que você fez Um Quer dizer que Ele não te contou O implante Não pode ser removido Não sem a consciência De que ele Ser apagada Veja Conseguimos converter A consciência dele Em um formato digital Mas ela não funciona Sem um anfitrião vivo E o seu cérebro Sofreu um trauma sério E não consegue Sobreviver sem suporte Você deu vida Ao que E ele está ajudando A manter a sua vida Uma simbiose Perfeita Temo que não haja Como separar vocês Na melhor das hipóteses Você morre Na pior Você vira um vegetal O que quer dizer Que ele vai ficar Na minha cabeça Para sempre Pelo menos Até a invenção De uma tecnologia Que possa salvar Ambos vocês Não conseguimos Resolver esse problema Quem transferiu A pesquisa Para outra empresa Na esperança De que alguém Pudesse fazer mais E a que empresa Seria essa De Turveld A VV System Naturalmente Pera aí A VVide Sabe sobre a cópia Da consciência Eu não sei dizer O que Não deixava Aqueles Que eram próximos A eles Saberem sobre Os seus experimentos Mas vai saber O que o amor Fez com ele Que barulho é esse Você ouviu isso Você trouxe mais Alguém com você Aí tem eles Olha lá Toma Não Nossa Só foi uma Que legal Mas ele ainda assim Era a pessoa Mais inteligente Com quem eu já Trabalhei Sinto muito Sinto muito Pelo que aconteceu Escute Sobre o que ele Disse Por que você Mentiu O que eu Deveria ter dito Você e eu Estamos unidos Para sempre Vamos ser amigos Preciso descobrir O que aconteceu Alguém me destruiu E é o meu legado Preciso saber quem Além disso O VVide Talvez saiba Como ajudar A nós dois Isso significa Que é a hora De encontrá-la E conseguir Algumas respostas Fico feliz Que encontramos Um objetivo Em comum Novo nível Eita Vida máxima Tarefa concluída Experiência 3 mil créditos Itens enviados Às entregas Que foram lá As recompensas Que a gente acabou De ganhar Então está aqui Eu retirei Aquelas coisas Também daqui Então galera Foi esse aí Então praticamente Lá o K-Pox Agora está um pouco Amigo da gente Vamos voltar Você gostou do jogo? Gostei Gostei sim Mas depois eu avalio Nenhuma missão ativa Agora para a gente Poder estar ativando Outra missão A gente tem que Voltar para a base E fazer um E completar aqui Agora a gente precisa Fazer as missões Completas A gente precisa Voltar para a base Mas só que Nesse próximo Objetivo aqui O implante Na minha cabeça Está me devendo Da loucura Preciso encontrar Quem instalou E fazer Agora a gente tem Que ir lá Naquela Vivid E essa próxima missão Eu vou Me preparar aqui Gastei bastante coisa Essa roupa Eu não vou utilizar Ela mais não Eu vou Guardar os índios Para poder Estar arrumando Esta roupa Eu trouxe Ela justamente Para mostrar Para vocês Um layout Bem bacana Ok Então espero Que você tenha gostado Se inscreva no canal Que eu acho Chegou nesse vídeo No canal Através desse vídeo Aqui Tá bom Deixa o like Caso assistiu Até aqui Um grande abraço E fui Trời Tchau 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 Obrigado.